Fui no médico lá, aí o cara falou assim pra mim, é genial isso também, vamos resetar seu intestino. Falei, caralho, nem sabia que isso era possível. Vai, bora, me ensina. Empogadíssima, empogadíssima. Vamos resetar seu intestino. Falei, tá, sabia nada, sonsa. Para de comer um mês. Não, falou assim, ó, vou te dar uns antibióticos, aí você vai tomar esses antibióticos, aí a gente vai matar, e ele me explicou, ó pra você ver como que não é ignorância, né? É burríssimo mesmo, porque se fosse só falta de informação... Não é nem maldade, né? Ele não faz de maldade. Se fosse só, se fosse maldade ou ignorância, ele não ia saber me explicar o que ele me explicou. Ele explicou direitinho, ele falou assim, ó, nosso intestino, tudo que eu falo lá no Instagram, ele explicou também. Ele falou assim, ó, nosso intestino tem bactérias, é colonizado por uma microbiota, e aí essa colonização, esse ambiente, a gente chama de microbioma, não sei o que, para dar uma palestra lá. Aí ele falou, só que a gente tem as bactérias boas, e você tá sem elas, e a gente tem as bactérias ruins, e a gente tem que matar elas. É tipo a guerra do bem contra o mal. E eu falei, tá, e aí a gente mata elas como? Aí você pensa, nossa, esse cara é incrível, ele conhece muito, ele sabe de tudo. Eu falei, nossa, ele manja muito, ele vai resolver meu problema. Ele que me fudeu mais foi... O intestino dele é resetado desse cara. Meu, foi o cara que mais ferrou, foi esse cara. Aí ele falou assim, vamos resetar o seu intestino. Antibiótico. 21 dias de antibiótico, se liga, 3 antibióticos diferentes. Eu não sou especialista. Agora eu não lembro o que era. Eu acho que ele falou assim, se ela morrer, a gente vai resetar de qualquer forma. Era clavulin, amoxilina, e tinha um terceiro lá. Batia tudo com whey e suspiro. Eu não sei se o terceiro era antifúngico ou era antibiótico também, agora não sei. Isso aí que eu tomava 3, 21 dias dessa parada. Mas um de cada vez? Não, era tudo junto assim, de hora em cada tantas horas. Desafio de 21 dias tomando muitos antibióticos. 21 dias pra acabar com o seu intestino. Cara, você não tem noção do que é você ficar com o intestino sem bactéria nenhuma. Porque matou a ruim, matou a boa, matou tudo. Tinha dia que eu não conseguia sair da cama, bicho. Eu pensei em me matar. Você tem noção do que é isso? Sem ter depressão. Por quê? Mas tem relação pra caramba, né? Quem produz a sua serotonina? Serotonina que é o hormônio que te dá prazer, que te dá vontade de viver, né? Serotonina que é precursora da melatonina que te faz dormir. Quem produz isso é a sua microbiota. É o seu intestino. Se você acaba com a microbiota do intestino, você não tem serotonina. Por isso que tem gente que tem intestino ruim, que não trata o intestino, fica tomando antidepressivo. E antidepressivo é o quê? Recapitador de serotonina. Vai recapitar o quê se você não produz? Então, se aumenta a dose do antidepressivo, aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose, a pessoa não sai da crise. Por quê? Porque ela não tem serotonina. Ela precisa produzir. Pra isso, ela precisa ter uma microbiota ok. Pelo menos ok, né? E ele matou tudo. Tudo. 21 dias de remédios variados. Isso aí também é um lance do cara que ele é especialista. Ele não enxerga nada fora do cabresto dele. Ele tem aquele lance assim, ele só vê. Ele não liga pra contexto, né? Ele não relaciona nada com nada. Eu acho que ele não relaciona nada com nada. É por isso que eu acho legal o conteúdo que você faz. Porque você tem uma visão ampla. É igual o Leandro também. Ele tem uma visão ampla. O cara que ele... Tipo, eu tô com ansiedade. Eu vou no psiquiatra. Toma esse ansiolígico. Eu tô com ansiedade. Eu vou no cardiologista. Cara, se o batimento tá acelerado, se a pressão tá alta, toma esse remédio pra pressão. Eu tô com isso. Eu vou na nutricionista. Ela fala, sua dieta tá muito cagada. Por isso que tá. Vamos mudar a dieta. Vamos tirar o E. Pouca gente consegue relacionar as áreas, né? Então, esse cara aí, ele tava olhando só um pedacinho. Ela tá com sintomas do intestino. Vamos matar tudo e preencher só de bactérias boas. Eu tenho aqui um tratamento novo. É o cavalo de carga, né? Que só tá... Não, aí vem a genialidade dele. Sabe o que ele preencheu o intestino? De... Acho que é prolive. É uma cepa só. Que são os lactobacillus. Seu intestino tem centenas de espécies diferentes. Como que você joga uma espécie só? Caralho, ele resetou de verdade. Ele resetou real. E aí ele tentou repovoar com uma espécie. Caralho, o cara tava fazendo um experimento com você. Ele tava. É como se ele tivesse... E ele me ferrou muito. Porque aí depois disso, pra conseguir recuperar, foi... Nossa, foi um processo longo e muito sofrido. E especialista do Vale do Paraíba também? Sim. Vale do Paraíba. E foi muito sofrido. Isso, porque... Aí o que que acontece? A partir do momento que você tira essas bactérias, você também tira toda a proteção da mucosa. Na verdade, você tira quem tá produzindo a mucosa. Essas bactérias, elas estimulam essa produção de muco. E aí, elas foram mortas. E eu fiquei sem proteção nenhuma. A partir daí, você começa a ter um rompimento de barreira. Que é o que a gente chama de leaky gut. Que é o intestino vazando, né? Que é... Começa a abrir mesmo a barreira do intestino, né? Micro velocidades começam a abrir mais do que o necessário. E aí, começam a passar toxinas. Começam a passar proteínas. Começam a passar proteínas de alimentos. Então, por exemplo, por que que você não é alérgico à manga? Porque nunca passou um pedaço de manga inteiro no seu intestino, a ponto do seu sistema imunológico entender que aquilo é um agressor e não um alimento. Isso nunca aconteceu. Porque se o seu intestino é íntegro, essa manga vai ser digerida e absorvida em moléculazinhas muito pequenas. Tanto de sacarídeo, quanto de aminoácido, do que tiver ali, né? Então, não vai ser absorvido um pedação de proteína, um pedação de alguma coisa. E no intestino que tá vazando, é. E o seu corpo, ele não entende o que é aquilo que tá entrando. Então, você começa a ter reações alérgicas alimentares a um monte de coisa. Que seria uma reação... Foi assim que você desenvolveu as intolerâncias? Todas elas. Não as intolerâncias. Intolerância é uma coisa, alergia é outra. Então, a intolerância à lactose eu já tinha, porque todo adulto tem. Em alguma proporção. Em algum nível. Até 80, 90 anos, você vai começar a aumentar essa proporção, porque o corpo começa a decair da produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose. Mas as alergias, elas acontecem por causa disso. Então, eu comecei a reagir. E aí, piora tudo, né? Porque quando você tem... Aí, eu vou falar de inflamação, vocês vão dar risada, mas é verdade. Tudo é inflamação. E aí, quando você tem essa passagem de proteínas, essa passagem de moléculas grandes que o seu corpo começa a atacar, uma vez ativado o seu sistema imunológico, ativado eternamente, ele estará até você consertar o problema. Então, se você tem rinite, vai piorar a sua rinite. Se você tem sinusite, vai piorar a sua sinusite. Se você tem artrite reumatoide, se você tem uma doença autoimune, se você tem hipotireoidismo de Hashimoto, se você tem doença celíaca, doença de Crohn, qualquer tipo de autoimune vai piorar. Qualquer tipo de alergia vai piorar. Seu sistema imunológico tá louco. E o meu tava. Então, aí eu comecei a ter alergia a um monte de coisa. Alergia de ovo, alergia de acerola, alergia de goiaba. De uns alimentos nada a ver, assim, ó. Coisa que você nunca tinha tido depois que resetou o intestino. Aí começou. Aí foi uma atrás da outra. E aí agora como é que conserta? De inchar, sedema e... Começava a ter sangramento. Sangramento mesmo, de evacuar sangue. Uma dor muito grande, muito grande, assim, na barriga. Mas era uma dor bem pontual, assim. É uma dor... Eu comia, por exemplo... Eu tive uma crise em casa com acerola. Que eu achei que eu ia morrer nesse dia, de verdade. Eu fiquei duas horas com a musculatura da barriga completamente contraída. Sem eu conseguir sair daquela posiçãozinha fetal, assim, ó. Porque contraiu e fez assim, entendeu? Na musculatura. E aí eu fiquei ali, assim. Por duas horas. Então, se você não tiver... Você tava com o seu primeiro problema lá, que era a síndrome de intestino irritável. Se você não tivesse ido e nem o médico seria melhor? Sim. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Meu Deus do céu. E aí a partir do momento que eu comecei a estudar pra caramba isso daqui... E esse era tipo... Você foi em quantos médicos, mais ou menos? Fui em quatro. Esse que falou pra mim que... Resultar? Não, esse que falou pra mim que não ia pra casa dele estudar o meu problema foi o último. Aí você desistiu dos médicos. Você falou, não, se ele não vai resolver o meu problema, eu vou ter que resolver o meu problema. E nutre eu tinha passado em um monte. Um monte. Mas foi esse que não ia pra casa que te deu essa genialidade de tratamento? Não, antes desse. Foi o primeiro que fez. O primeiro que eu fui e fez isso comigo. Que foi o mesmo cara que me dava laxante de lactose, sabendo que eu era intolerante à lactose. Olha só. O mesmo cara. Meu Deus do céu. O mesmo cara. Desgraçado é um jeito. Eu desmaiei várias vezes. Desmaiei várias vezes. Porque eu tava tomando todos os dias uma medicação de lactose. O cara que era pra ser o cara pra ajudar, ele fudeu. Eu acho que ele é psicopata. Eu acho que ele faz de propósito. Não, não é possível. Não é, cara. É burrice mesmo. É falta de senso. É falta de observar teu paciente. É falta de você ter empatia com seu paciente. De chegar na sua casa e... Cara, eu nem sou nutricionista ainda. Os outros me mandam as coisas e eu fico desesperada na minha casa. Horas estudando pra pelo menos tentar compreender o que tá passando com aquela pessoa e direcionar ela, sabe? Pelo menos falar assim, ó, procura alguém. Sabe? Tentar entender o problema dela pra pelo menos tirar ela do limbo que ela tá, sabe? Porque é horrível você ficar sem informação. Eu acho que a pior parte de passar por isso é você não ter informação. E não saber onde encontrar ela. Porque uma pessoa leiga, ela não vai saber entrar num pub médio da vida, ficar jogando um monte de termo em inglês, selecionar as pesquisas por ensaio clínico randomizado duplo cego, entender o que que tá escrito e aprender a resolver o problema dela. Ela não vai saber fazer isso. Mas graças a Deus eu sabia. Então, eu comecei a entender o meu lado. Eu falei assim, ah, ninguém sabe. Eu vou descobrir como é que faz alguém. Eu não sou a única pessoa no mundo. Porque você não tinha opção. Você não tinha opção. Você tá sofrendo. Eu não posso ser a única pessoa no mundo que tem isso daqui. Não, mas também tem uma parada aí que parabéns pra você pela atitude. Porque tem gente que não vai. Tem gente que é outro médico. Outro médico. Ou tem gente que desiste. Outro médico. Fala não, sou assim mesmo. É o que eu falo pras pessoas. Eu falo assim, cara, não desiste. Não desiste. Porque eu não consigo imaginar como seria a minha vida. Eu penso muito no meu casamento. Muito. Às vezes a pessoa, ela não tem a motivação dela mudar por ela. Sabe? Ela fala assim, não, mas pra que que eu vou mudar? Pra que que eu vou melhorar? Às vezes ela não tem essa perspectiva. Mas, cara, melhora pelo seu esposo. Melhora pelos seus filhos. Melhora pelos seus pais. Sabe? Mantenha a sua saúde pra você ser uma pessoa melhor. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. E eu fazia da vida dele um inferno. Por quê? Porque eu não tinha uma produção de serotonina adequada. Minha dopamina toda desregulada. Eu não conseguia dormir. Só sentia dor. Então, assim, eu olhava pro meu marido e falava, cara, ele não merece isso que eu tô trazendo pra ele. Eu não posso desistir. Porque pra mim vai ser mais fácil. Sabe? E pra minha mãe vendo essa situação? Porque eu não sabia se o problema que eu tinha era sério e ia desenvolver coisas piores. E aí, minha mãe? Minha mãe vai ficar sozinha. Sua filha é a única. Né? Então, assim, você olha e você fala... Você começa a evacuar sangue. E as pessoas te falam que você não tem nada? Você vai achar que tá normal? Não dá. Então, falei, cara... E pelo menos eu tinha esse... Um pouco mais de conhecimento acadêmico pra conseguir ir atrás. Mas a maioria das pessoas não tem.